Música Essa essência de realmente fazer o melhor todos os dias e naturalmente alcançar sonhos maiores. Aquilo que vocês almejam, o que vocês querem, o que vocês dedicam ao nosso cliente é daquilo que vai para todo o Brasil. Música A gente fala para a marca, não é um logotipo, marca é a experiência que eu tive quando eu passar aqui e falar, nossa que bonito, como é só bonito, tem que marcar o coração, porque vestir histórias de felizes é vestir a história das pessoas. Esse ano foi um recorde de 13 lojas, superamos 1 bilhão de faturamento, aqui a gente vai bater o recorde de novo. Música Nossa, tá barato mesmo. Música 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 Música